Das cinco frases abaixo, quatro delas têm a mesma característica lógica. Enquanto uma, uma delas não tem essa característica. Aponte. Galera, qual é o bizu aqui? Falou em frase, falou em proposição lógica. O que é proposição lógica, pessoal? Proposição lógica é toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo. A qual podemos atribuir somente um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Em outras palavras, pessoal, para ser proposição, a declaração atirá o caráter informativo. Mas o bizu é você memorizar o que não é proposição. Aí tem uma receitinha. Não é proposição. Vamos lá. Vou colocar aqui uma listinha. Declarações, frases, interrogativas. Receitinha de bolo. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Beleza? Verbos no imperativo. Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. Sentenças. Sentenças abertas. Sentenças abertas. E para baixo. E para baixo. Então, galera, isso aqui não é proposição. Mediante esse quadrinho, a essa regrinha, vamos analisar o que ele colocou. Na letra A. Qual é a frase da letra A? Escreva uma carta. Verbo no imperativo. Não é proposição. Não troca ideia. Quem ganhou o jogo? Interrogação. Não é proposição. Não troca ideia. Que belo rio! Exclamação. Não é proposição. Não troca ideia. Existem muitos buracos nas estradas do Brasil. Opa! É uma declaração informativa. Se ela está passando para a gente uma informação, ela tem valor de julgamento. Então, aqui, é proposição. E a letra E. Um excelente livro de inglês. Não tem verbo. Não é proposição. Então, a única diferente é a letra D. de Deus. Então, galerinha, qual é o bizu aqui? Memorizar essa regrinha. Interrogativa, exclamativa, imperativo, sentenças abertas e paradoxos. Beleza? Maravilha? Show de bola? Opa! Gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, Então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá. Tchau.